Música Mais um dia, mais um co-op de FIFA 14 Desta vez vamos já com o Real Madrid Uma das melhores equipas do jogo, obviamente estou aqui com o Bruno da Legend Olá a todos E vamos Começar Ai meu Deus, esta parte Bora lá Vamos lá, Real Madrid Real Madrid Real Madrid, Real Madrid Por isso vai ganhar a piada Olha a piada, vai ganhar o Real Madrid Die Anda, agora passa a bola Vamos lá, vamos lá I'm mad as hell I'm Jesus I'm Jesus Eu disse isso sem querer I'm Jesus I'm Jesus Olha, vamos para o total ataque Obviamente Claro Tem resultado, não tem Don't do it De Maria La cross de Santa cross Desculpa, cobardo Cobardo? Abelardo? Eu vi um jogo chamado Abelardo Ainda joga não? Ainda pô foda Só se desigar as cadeiras borradas Já tem o meu pai de 50 anos Não, é médio Perdo? Oh Ai meu Deus O que é que aconteceu? Italian, Italian, godunia Com a sequer na gola Vamos tentar isso Oh meu Deus Ah meu Deus E o que é que aconteceu? Ai meu deus, ouvi-te sussurrar alguma coisa de forma assustadora. Ai Jesus, parecia mais assustador que isso. Já está, já está. Aqui está o primeiro posto. É só para saber o que festejar. Ai 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 ai. Parecia-se parecermos o Super Mario Luigi. O quê? Ai 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 ai. Man. Eu gosto dessa mulher. Cartana no Joaquim. Não, não é assim. Fax Beba. Passa para trás. Isso. Boa também. Corneta Leal. Justin. Ei. Cruzamento sem vira. Ah, quase. Ei, ei. Cruzamento. Cruzamento vitale. Também parece aquele vovô troçada. Eu fiz a quadrar. Ah, primeiro, o jogo não selecionou o jogador. Tirei fazer ali um quinhentas vezes. Depois fiz quadrado, mas ele nada. Ele me trouxe aqui para o chão. Árbitro sinistro. Ei, a sério, Ronaldo. Ei, 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 ei. Estranho é o melhor. Tirei. Tirei. Se isso é o melhor. Ele pode morrer. Ai meu Deus. Mas eu consegui. Olha, para casa vai ser o que eu vou comer aqui um pouquinho. Pois, exatamente. Ah não, para casa vai ser o que eu vou comer aqui um pouquinho. Eu vou ser o que eu vou comer aqui. Eu vou ser o que eu vou comer aqui. É muito melhor. Pronto. Exatamente. Um, dois, três. Esse é o Puscan. Golazo. Mamma mia! Que coduria! Que coduria! Que coduria! É que eu tenho um peso. Lol. Bailey. Baileyzinho. O que você está fazendo, Baileyzinho? Para não se agredir até lá embaixo. O que é que ele não passa? Ah, só não passa. Parece que mordo. Aqui é uma coisa. Morra, meu. O quê? Oh velho, tu dás uma bola ali e eu faço a força máxima e ele faz aquilo e depois o defesa ainda me gira a bola e ficou para trás Outra bola assim não pode ser Oh meu, como estavas bem no episódio, porque é que a defesa foi para trás? Também não sei, meu Isto é a falta que eu acabei de fazer Falta de glória Não Oh meu Deus Opa, agora não temos muito tempo, tu tens de começar a levantar de boa em campo Isso é, meu Don't call my name Alejandro Ai meu Deus, passanova Run for China Ai meu Deus, não é por Deus não ganhar isto Chinatown Wars É demasiado mal, meu Depois do jogo foi Não Bom La sinistra de casilhas Casilópez Casilópez, sei que te chamaste outra vez Que bem jogado Te fesas dormindo Malta minha Que godúria Que godúria Mantei-vos a todos Estes passos Com as defesas a dormir Estava a ver que não ganha da passo Forever gone It's gone Don't try anymore Ai Jesus Ai meu Deus Ai meu Deus, está a vitória Ganhato Ganhamos Aqui está, desta vez vamos jogar com o Everton Não Pau ok, meu Nós temos a obrigação de golear Giacomo Giacomo Lucas Giacomo Lucas Lucas Giacomo Se ganharmos por menos de 3 a derrota Ok NÃO E os gás sem sequer estão a jogar É sobremelho, meu Foi verdade Eu passei, eu fiz um carrego mas foi mais a frente Ok, bom Então vou lá o gás que não está a jogar Isto vai ser divertido I can't stop We won't stop I won't stop I won't stop Don't start with this shit bruh É verdade, nós começamos a jogar a série Para ganharmos esta série Play the ball Howard Caracita Howard Jesus Espaita Tira Oh meu Deus Era para passar para o gás, meu Tirolete Tirolete maldito A parte ainda no ultimo video quando dizes conti maldito Fica alta a ver Ai não foi maldito, foi conti malvado É mesmo ridículo Ai conti conti malvado Rapadito Eterno Que ridículo Passa a bola Oh lá, sério Nós passei grandes trolls devemos ter ligado a cena dos festejos Oh, matéria Que toduria Que toduria Que toduria O que é que estás a fazer? Surfando-me enigmaticamente Olha que ridículo Um chapéu É que é que é completamente Golaço Nuncaquito Exatamente E as vezes com o Benfica o cara é que apanha o Dortmund Que é sem estrelas Sem estrelas? Ai meu Deus Overpowered team Nem a equipa do Son Goku Do Dragon Ball Misturada com o Tom Clancy Consegui ganhado O Tom Clancy Que é o falecido Tom Clancy Exatamente É só horrível Só agora que foi intervalo Você tinha sido já Sério? Sério? O jogo está a ser tão emotivo Que até achámas que ela estava perto do fim Ou desejámas que estivesse perto do fim Golaço Golaço do capítulo Vira, vira, vira Vira, vira Just because of that, I will not spit it Ever Cata Dios Vou marcar I'm so sorry Nós não estamos a fazer merda, meu I will never forgive you, bro I will never forgive you, bro Definitely not E tu tens gado a Life for Dead, bitch? Sim É assim que vimos a setembro É assim que tu metes conversa E tu tens gado a Life for Dead, bitch? Tenho, tenho E temos que gravar também Já, prometemos que trazeremos 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 Trazeremos? Vamos trazerer Trazeremos trazerer Para o canal Life for Dead Left for Dead Poderá ser hoje Poderá ser amanhã Poderá ser em 2024 Ou poderá nunca ser Vocês terão que esperar para ver Mwahaha Shut up, bitch E agora tenho uma informação para vos dar Este palhaço, Vitor, é Vitor Apagou o O Assassin's Creed Black Flag sem o completar Bitch ass, motherfucker Black lag Black lag Black lag 1º lugar, eu tenho mais que jogar 2º lugar, o canal já não trabalha suficiente 2º lugar, o canal já não trabalha suficiente 3º lugar I need peace MADRA MIA! QUE CODURIA! QUE CODURIA! QUE CODURIA! Ai meu Deus Outro chippy gold Que gold são estes, meu Eles são bons gols Eu gostei Eu gostei E a humiliation Eu vou colocar esse som Só porque você perguntou Certo Até o Bruma defendia melhor Que aquele guarda-redes É verdade, vocês não sabem Mas nós uma vez Pusemos o Bruma A defesa A defesa A defesa não A guarda-redes Infelizmente não gravamos Porque o Bruma defendia melhor Que o Rui Patricio Acreditem, ele defendeu mesmo bem Tipo Não sei explicar Nós ganhamos o jogo Ou estou mentindo Não, ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Ganhamos com o Bruma eterno da baliza Oh Ai meu Deus É ali um triangulito interno Ah It didn't work You are a failure For humanity And for a... Humanity Humanity Queita Homem, andala Fernando Nada No No I'm so sorry I can't help I am... Humiliation Queita 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 Camaleiro Calma Camaleiro 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 Camalor 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 Oh Jesus Goleiro Fantástico Por isso estou com Steve Austin dein paul O que? O que? É um espírito para o América Isso O que? Agora contra ataque maligno 아니o No lixo A boa take da bolita O que é? O que é? O que é? Na sério filho Agarrado a perna Ei Eu não vou fazer a falta Amiguinamente ele está a morrer agora vou ficar infinitamente até alusinar pita-se só nós é que nos acontecem essas coisas isolado e morre we win and that is the truth it was supposed to be at the same time yeah I know it I know it all along I have a message very, very, very important to give to people what? hypoprofeno pencil azul e vermelho eu sou o azul como é que estão os equipamentos? azul e branco e eles vermelhos exatamente ai meu deus ok depois desta mensagem importantíssima do nosso querido Vitor vamos golear Liverpool very nice vamos lá temos de ganhar isto se nós ganharmos vamos subir divisão isto é um jogo importantíssimo para a história dos três comandos sim por dois comandos neste caso claro porque passámos para a primeira divisão distrital aqui está exatamente distrital vamos já controlar essa daqui aos tempos ai meu deus joga joga ooh deu-se marcação sinófica se isto não tivesse bloqueado completamente era capaz de ser golo mas mesmo assim ainda é capaz de ir a golo ou não ahhh ooh era o melhor gol de sempre Eu pensei que estava fora de jogo e eu juntei com a força máxima e ele fez aquilo. Isto vai ficar no vídeo, tu não tens noção. Deu o maior break da história do FIFA aqui no meu PC. Eu só vi o gajo quando ele já estava pronto para rematar. Rematei e depois aconteceu aquilo. Fantástico. Kobe. Vai ser para mim. Que é Codúria! Que é Codúria! Essa cena do Kobe é de onde? É o Kobe Bryant. É que eu ouço... Há pessoal, há um gajo no YouTube. Cada vez que manda uma granada mete Kobe. Assim com uma voz muito ridícula. Você conversa pelo Kobe a fazer muitos pontos de três pontos. Da linha, três pontos. É que sou o Kobe, é muito engraçado. Ah não! Que corte! Que corte malvado! Se corte ficará na história de futebol. Você põe isso. Não! Ai meu Deus! Não era suposto acontecer isto. Vitor malvado. Por que você faz isso? É que não foi mais... é com esta equipa. Liber. É muito real. Ah... Nickelback. Eu quero meu Nickelback, b****. Joga, 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 joga. Vou ver o Nickel. O que eu faço com o que eu falo? B****? O que eu amo! A Codúria da China. Obrigado por não me deixar na coda. Como você vai com ele até a eternidade? Que deal! Go, Lasso! Matador Martin! Mafia Napolitana. Mer... Vamos, este é pra ganhar, meu. Este é pra não dar hipótese. Agora eu vou jogar um gol, não é? Não! O que eu faço? Eu disse... Estouicado. 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 Que que eu faço? Hahaha! Throw infinito em mim! Ai! Ai! Eu não vou jogar Renita. O que é isso? Gerardito. Oh, não! Não deixe-me jogar! Oh, cara! O que é que este guarda-redes está a fazer, meu? O que é isto, meus amigos? O que é que eu fiz aqui? Também eu fui contar ao teu gajo! Ai, meu Deus! Mas ai, temos que ganhar, meu! Temos mesmo! Uma subida e divisão, bora! Agora... Agora é esquecer mesmo as nossas malquites. Temos que ganhar isto. Vamos lá! Opa! O gajo começa a ganhar da Jértica logo... Estava lá! Isso! Vai ficar primeiro! Ou... Ah... Slaube! Bora! Go! Isso! Oh! Eu não acredito! Deus! Eu não acredito! Bora! F***! Desculpem a profanidade! Profanidade alert! F***! Desculpem a profanidade! F***! Realmente de alto! F***! Agora es iria rete atDM para o meu cor! Eu não acredito! F***! Eu não acredito! Eu ainda não acredito! Uma vez na hora errada em um cara e um cara! F***! F***! Seco! Ele se pegou a perfidão! F***! 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 Bem jogado. Benzine, score, por favor. Não. Meu Deus, eu ia fazer quadrado x para o lado e ele dá. E tu a dizeres Benzine? O meu comando não me dá. Oh. Não. 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 Vou atirar para fora. Quer dizer, vou tentar. Oh. Atirei para... Tentei atirar. Oh, não acredito, Fabio. Foi essa porcaria a funcionar. Está indo abaixo. Está indo abaixo. Vou ter que perder tempo. Aqui que eu guardo redes. Não, está aqui, está aqui. Calma. Não interessa, eu vou perder tempo. Não, não. Chuta, negra. Sexta Ondershun. Shut up, that's not German. Ah, não, 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 não. This is life. La 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 life. Ai, meu Deus. Não, não, não. Corner, gol. Cintura Eterna. Tu estragaste tudo com o Cintura Eterna. Let's go. Goal. Victoria Latente. Dei mis amores. E o meu comando foi abaixo. Ah. Foi esta maluca. Subimos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tens isto lá. Saltinhos. O que é este gordo? Goal. Maggio Eterno. Não, isto é... Em Itália só agora é que entraram no ano novo. Ai, meu Deus. Como ela está a ligar e a desligar cada vez mais. Está a sujar também. Desde o sonho que eu estou a ouvir a festa. Tanan, 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 tanan. Que festa ridícula. Oh, it's amazing. Oh. E é assim que nós terminamos este episódio com felicidade Eterna. Por uma qualificação. Qualificação não. Por uma promoção apenas. Para a Division 1. Vitor, queres dizer alguma coisa? O número para o qual ligou não está de momento disponível. Por favor, deixe mensagem a seguir ao sinal. Tchau. Tchau.